ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Caos no transporte coletivo, paralisação de 700 ônibus prejudica pelo menos 200 mil pessoas na capital. Isso não é greve, isso é palhaçada. Por causa do protesto, trânsito caótico e filas quilométricas de ônibus se formam no entorno do Terminal 1, na Constantinonere. E enquanto os rodoviários justificam a paralisação devido ao adiamento da audiência sobre o dissídio, Prefeitura e Sinetran prometem entrar na justiça. Na Zona Leste, jovem é preso e adolescente apreendido, suspeitos de roubar e matar um mototaxista. Piratas dos rios, três homens são presos, suspeitos de matar três pessoas no Rio Negro. E a gente traz um alerta para quem vai às agências bancárias, o número de assaltos tem aumentado nas proximidades. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. Caos no transporte coletivo. Na manhã de hoje, com mais uma paralisação, 200 mil pessoas foram prejudicadas. Filas quilométricas de ônibus se formaram nas proximidades do Terminal 1. O motivo do protesto, segundo os rodoviários, foi o adiamento da audiência sobre o dissídio, no TRT. A paralisação se concentrou no Terminal 1. Estudantes, idosos, crianças e muitos trabalhadores foram pegos de surpresa e precisaram seguir viagem a pé. Tem hora marcada? Para médico. Aí a gente fica num percurso muito longe, que é lá na Avenida Getúlio Varga. Por que que não faz greve nas estações, mas não fazer greve, deixando a gente no meio do caminho, se é palhaçada? A fila de ônibus parados era quilométrica e a cada minuto, os coletivos chegavam sem passageiros e sem previsão para voltar a circular. Dizem que foi de forma coletiva, ou seja, arbitrária, prejudicando a comunidade, prejudicando os passageiros, que não foi nem passado aí de forma antecipada para a gente essa situação. Então foi pego todo mundo de surpresa nesse sentido aí, de por conta própria deles pararem e estar se estendendo pela Constantino Nery e atingindo já na Arena da Amazônia e todo o corredor viário da Constantino Nery. Essa foi a sexta paralisação dos rodoviários só este ano aqui em Manaus e pelo mesmo motivo, reajuste salarial da categoria. Durante duas horas de greve, cerca de 200 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados. Seu Aldemir saiu da Zona Leste para ir ao centro da cidade. Ele preferiu descer do ônibus. A situação fica difícil, né, porque eu tenho minha perna amputada, né, aqui ó, a minha perna é amputada, aí eu caminhando desse jeito aí fica muito difícil, né. Tá aí agora, todo mundo aqui ilhado, eu vou trabalhar, não tenho como ir, não tenho dinheiro, ainda mais, eles não vão me dar a minha passagem de volta, não vão me dar. E aí, o que é que eu faço? Todas as ruas e avenidas no entorno do Terminal 1 ficaram congestionadas. O Manaus Trans monitorou o fluxo de carros durante o protesto. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o motivo dos motoristas e cobradores suspenderem as atividades foi o adiamento da audiência sobre o dissídio no Tribunal Regional do Trabalho. O julgamento do seu dissídio coletivo já aguardava há 10 meses. E o prefeito, por outro lado, prometeu que iram conceder reajuste de salário até janeiro deste ano, também sumiu. O Sindicato informou ainda que deve fazer uma nova paralisação na próxima semana. O Sindicato vai fazer uma Assembleia Geral para deliberar se a categoria do programa deve legalizar ou não, até porque essa foi uma agrega espontânea da categoria por conta de nosso dissídio coletivo não ter sido julgado, foi tirado de pauta hoje da desembargadora. Em nota, a Prefeitura informou que não foi comunicada sobre a paralisação. A Procuradoria Geral do município vai avaliar os danos causados aos passageiros e deve ingressar na Justiça com uma medida indenizatória. Já o Sinetran aponta que 700 ônibus de 100 linhas ficaram parados e diz desconhecer as causas da paralisação. O Sindicato considera o movimento ilegal e vai comunicar à Justiça. O TRT informou que a sessão sobre o dissídio coletivo foi adiada devido a um pedido de vistas da desembargadora do trabalho, Solange Maria Santiago Moraes. O processo será incluído na próxima sessão judiciária, em março. Uma perseguição policial nesta madrugada na Zona Leste terminou com um carro batido, duas pessoas presas e 10 quilos de drogas apreendidos. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. O veículo envolvido na ocorrência passou por uma perícia na manhã desta quarta-feira. A ocorrência foi durante a madrugada, depois que os policiais militares da ROCAM perceberam que dois homens estavam dentro desse Gran Siena em atitude suspeita. Os policiais tentaram fazer uma abordagem quando os dois homens fugiram e começaram a atirar contra os policiais. Houve uma perseguição e os suspeitos só pararam depois que colidiram o carro com outro veículo na área do São José, aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. Os dois homens foram presos, identificados como João Felipe Carvalho de Castro, de 28 anos, e o Andrei Correia Pereira, de 21 anos. Eles sofreram ferimentos pelo corpo e foram levados até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. Já dentro do carro, os PMs da ROCAM encontraram 10 tabletes de cocaína e também uma escopeta calibre 12 e dois revólveres. Um calibre .38 e outro calibre .32. Todas as armas estavam municiadas. Os suspeitos foram apresentados aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e também de porte ilegal de arma de fogo. Na tarde de hoje, eles seguiram para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, na Zona Sul de Manaus. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. A seguir, jovem é preso e adolescente apreendido. Suspeitos de roubar e matar um mototaxista em Manaus. A gente volta já.